O que aconteceu, Paloma? Conseguiu convencê-la a ir dormir? Não. Não, Dolores, mas ela disse que ia rezar. Talvez isso ajude um pouco, né? Ai, Deus queira que sim. Nossa, é realmente desesperador não ter notícias nem do Damião, nem do seu Augusto, nada. Eu também estou muito nervosa, Paloma. Calma. Na frente da Elisa, eu finjo ser forte, mas... Eu sinto que... a qualquer momento vou começar a chorar com ela. Quem ia imaginar que isso ia acontecer? A Elisa estava tão feliz porque finalmente ia se casar com Damião e... Pois é. Ai, meu Deus. Por que tudo tem que ser tão complicado? Olha só que imagem mais linda. As empregadinhas conversando confortavelmente na minha casa como se fossem as patroas. Não querem um cafezinho? Nossa. Até que enfim apareceu, senhora. Onde estava? Não seja intrometida. Era só o que faltava eu ter que te dar explicações. Por que não me diz o que está fazendo sentada aqui na minha sala com essa aí? Essa aí? É essa aí. Se estivesse, pelo menos, andando pelas ruas, saberia o que está acontecendo com a sua família nesse momento. Não, eu sei. Eu sei perfeitamente bem. A Elisa e o Damião iam se casar hoje não se viu, não é? Mas o que houve? A Almerinda impediu o casamento? Não foi isso, não. Não foi ela. Foi o seu Augusto que chegou com uma arma e atirou no Damião. E neste momento, ele está internado, quase morrendo. E o seu marido está preso. Onde? Isso eu não sei dizer. Tudo o que sabemos é que... o seu Augusto está preso e... e o seu Lúcio foi ver se pôde ajudá-lo. Dolores, eu vou para a minha casa. Minha avó deve estar preocupada porque eu não cheguei ainda. Não sei. De repente, eu pergunto se ela sabe de alguém que possa doar sangue para o Damião. Fica calma, Dolores. Tá, Paloma. Se acalma. Muito obrigada. Tá? E vai com cuidado, por favor. Onde está a Elisa? No quarto dela, rezando. Mas isso é uma coisa que, obviamente... a senhora não entende, Dona Carmen. Meu Deus. Meu Deus, por favor. Ajude o Damião. Ajude o Damião. Isor Jesus. Amém. O Senhor... Oxente. É o Senhor. Isso é Chaves. Se estivessem comigo, eu não teria tocado. Qual é o problema? O que aconteceu? Por que está chorando? Alguém morreu aqui? O senhor não sabe o que aconteceu. Como é que eu vou saber se eu estou chegando agora? Você não me disse nada. É que o seu Damião está muito mal. Ele acabou levando um tiro e... E para melhorar, vai ter que receber um tipo de sangue que não encontram. Peraí, então é mesmo grave. É, olha. De repente, seu tipo de sangue serve. Olha, olha. Não, não, não. Eu não tenho esse tipo de sangue. Mas para todo mundo, o que eu pergunto, eu só ouço isso. E se não encontrarem logo esse tipo de sangue, o seu Damião pode morrer. Ele pode morrer. Desculpa chegar tão tarde, vovó, mas... Você não imagina tudo o que está acontecendo. Eu já sei. Imaginei que estivesse com a Elisa. É. A Elisa está inconsolável. Por um lado, o Damião que está muito mal. E por outro, o seu Augusto que levaram para a cadeia. Eu imagino muito bem o sofrimento dessa pobre menina. Vovó. Vovó, o Damião vai se salvar. Você deve saber. Como quer que eu saiba disso? Olha, pelo menos falo o que a sua intuição está dizendo. Só te digo que eu não sei de nada. É que se o Damião morrer, a Elisa não vai conseguir suportar. Ela vai ter que deixar isso nas mãos de Deus. Acredita nele? Mas é claro que sim. Então, por que você nunca me ensinou a rezar? Por que isso se pode fazer sem necessidade de repetir orações decoradas? Tudo o que a gente tem que fazer é conversar. E ele sempre escuta. Assim como você fala com a mãe da Elisa. É. Sim. Mais ou menos assim. Mamãe, eu estou te pedindo. Cuida muito bem do Damião. Onde quer que você esteja, cuida bem dele. Não permita, mãe, que Deus leve o Damião como ele levou você. Ai, mamãe, me dá um sinal. Me dá um sinal de que você está comigo, de que você me escuta, de que você não me abandonou. Ai, mãezinha, você me faz mais falta do que nunca. Pode entrar. Elisa, preciso falar com você. Fala. Eu fui até a cadeia onde seu pai está e conversei com ele. E como ele está? Está mal. Ele está mal com o que fez. Agora ele está lá, preso numa cela horrível. Já pode imaginar como ele está. Ai, meu Deus. Elisa, o seu pai acha que você deve estar com ódio pelo que ele fez. e me pediu para te dizer que ele entende perfeitamente se não quiser ir vê-lo nem falar com ele. E me pediu para te entregar isso. Este colar de pérolas era da sua mãe. O seu Augusto sabe que com isso não vai reparar o que fez, mas ele acha que só você pode ficar com este colar. Mãezinha, 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 Obrigada. Olá. Boa noite. Ainda não tem notícias? Não. E até agora também não me deixaram ver o meu filho. É que com certeza ele ficou pior e não me deixaram vê-lo. Não, calma, amiga, calma. Não se preocupe. Não pense nisso, irmã. Meu sobrinho é um rapaz forte e eu tenho certeza que ele vai resistir. Mas é muito desesperador não saber de nada, padre. Pois é, eu sei. Mas nem por isso vamos perder a fé. Não é, minha irmã. Boa noite. Desculpe, não há novidades? Não, ainda não. A única esperança que me resta é que o Ramiro possa encontrar um doador entre os funcionários da processadora. Eu lamento, Almerinda, mas eu já chequei isso pessoalmente e não há ninguém que tenha o mesmo tipo de sangue do Damião. Mas, meu Deus do céu, onde é que está o Ramiro? Não sei. Ele deve estar percorrendo os hospitais das cidades próximas como você tinha mandado, não é? Mas ele devia ter ido antes, devia ter ido antes para a capital. Almerinda. É que não é possível a gente não conseguir encontrar alguém que tenha o mesmo sangue do meu filho. Não, não é possível. Controle-se, por favor, que com essa atitude não vai conseguir nada, irmã. Eu não quero que meu filho morra, Lupe. Eu sou capaz de vender a minha alma ao diabo. Ave Maria Santíssima, não diga isso, irmã. Por favor. Um doador acabou de chegar, é? E onde ele está? Quem é? Boa noite. Gael? Meu filho, criatura de Deus, onde você estava? Que bom que está aqui. É. Padre, vamos deixar os abraços para depois, porque temos que andar depressa com isso. Agora temos que fazer um teste para comprovar se o sangue do Gael é compatível com o sangue do Damião. Tudo bem, claro. Eu compreendo. Anda, meu filho. Vai com o doutor. Gael. Isso não é momento para orgulho, Almerinda. Com licença. Vá, meu filho. Vá. Viu só, Almerinda? O seu filho vai ficar bem. Não tem que se preocupar com mais nada. E agora nós temos que avisar a Elisa, não é? Mas de maneira nenhuma, Lupe. Mas eu prometi que ia avisar e eu vou avisar. Não se preocupe, eu vou falar com ela, padre. E aí também aproveito para informá-la sobre outras coisas. Tá bom, então vá, senhora. E eu agradeço muito. Eu também já vou, Almerinda. Amanhã eu venho para saber como é que você está. Obrigada por tudo, Bethânia. Obrigada. Me avisa qualquer coisa. Com licença, padre. Vá com Deus, filha. Você sabia que o Gael tem o mesmo tipo de sangue do meu filho? Sim. Então, por que não o procurou antes? É porque o Gael não estava na cidade, minha irmã. O quê? Será que te incomoda que seja exatamente ele que dói sangue para o seu filho? Eu não tenho alternativa. E não é só isso. Mas além do mais, isso é uma coisa que você vai ter que agradecer sempre. Porque se você não percebeu, o Gael, o meu Gael, vai salvar a vida do seu filho. O que quer? Eu vim te pedir desculpas. É que me deu muita raiva te ver com o Braulio. Pois guarde as suas desculpas. Até porque já te disse que não quero voltar a te ver. E só porque eu não te disse que conheci o Ramiro? Só por isso? É sim, em parte. É que tinha que ter me contado na primeira vez que se aproximou de mim. Ah, escuta, mas afinal de contas, Dolores... O que importa se sou amigo do Ramiro ou não? Ele te fez alguma coisa? Fez? Não fez, não. Então? Então eu não entendo por que isso incomoda tanto. Hein? E se o negócio é reclamar, eu também posso fazer isso. E aí, por que você demorou tanto pra me contar que foi noiva do Braulio? Ah, porque isso faz muitos anos, Horácio. E sua amizade com o Ramiro é de agora. Mas, Dolores, eu já disse pra você que ele não é meu amigo. É simplesmente o conhecido. Foi ele que me conseguiu um trabalho aqui na fazenda do Zarango. Tem certeza de que ele é realmente só um conhecido? Claro, claro que tenho certeza, Dolores. Você não desconfia de mim por isso. Tá certo que eu não sou o melhor dos homens. Eu fiz muitas besteiras na minha vida. Mas quer saber? Eu... Eu realmente quero me redimir. Tá? Eu quero que você sinta muito orgulho de mim. Então... É verdade... É verdade que eu te interesso mesmo? Claro que me interessa. Você sabe perfeitamente disso, Dolores. Por que tá fazendo isso, hein? Horácio, eu... Eu preferia falar disso em outro momento porque... Eu estou com muitas preocupações. Você fala pelo que aconteceu com o seu Damião? Falo. Estou muito preocupada com ele e com o seu Augusto. Tudo bem. Tudo bem, Dolores. Tudo bem. Amor que vive, amor que ama. Amor que vive, amor que ama. Amor que age. Puxa! Até que, enfim, resolvi eu vir me ver. Eu entendo que a Elisa não esteja querendo vir, mas achava que você ia aparecer. O problema é que essas muletas complicam tudo. E aqui fica um pouquinho longe e eu não tenho carro. Lembra disso? Claro! Como é que eu podia me esquecer disso? Bom, também não pode se queixar tanto, né? Tô vendo que... Que aqui te tratam bem. Já trouxeram jandar e tudo. Pois é, mas a pessoa que me trouxe esse jantar mostra que se preocupa mais comigo que minha própria esposa. Do que está falando? Quem esteve aqui? Seu Lúcio. Foi o único que veio me ver para me tirar daqui. Está tão preocupada que não conseguiu falar com ele para saber da minha situação? E não ponha como desculpa essas muletas. É que eu não pude falar com ele o dia todo. Claro. Mas você teve tempo para se arrumar, né? Fiz isso para te ver, Augusto. Por favor. Por favor, não vim aqui para a gente discutir. O que eu posso fazer por você? Nada. Sabe se conseguiram o sangue para o Damião? Acho que isso ainda não. Meu Deus, o que eu fiz? Entendo perfeitamente como se sente, mas a verdade é que nada, nada disso teria acontecido se... Se tivesse dito a Elisa as razões que tinha para que ela não se casasse com o Damião. E claro, por isso, está metido nesse problema. É o cúmulo. A gente tem que continuar sofrendo pelo que minha irmã fez há tantos anos. Carmen, sai daqui. Sua presença me estressa mais do que eu já estou. Por favor, eu não vou sair. Eu não vou ficar tranquila te deixando num lugar tão horrível. Isso aqui é horroroso, Augusto. Por favor. De qualquer maneira, não vão te deixar ficar aqui por mais tempo. É melhor ir embora. Está bem. Como que serve. Elisa, Elisa, o seu Lúcio está na sala e trouxe ótimas notícias. Isso é muito bom. É? Me diz que o Damião está fora de perigo. Você conseguiu vê-lo, falou com ele. Sim, querida. Calma, calma. O Damião vai ficar muito bem. E sabe de uma coisa? É. Felizmente, apareceu um doador como o enviado dos céus. Ah, e você não vai acreditar quando eu disser quem é. Quem? Padrinho, por favor, fala quem é. Gael. O Gael. É, foi isso mesmo. Foi desse jeito que todos nós reagimos quando vimos ele aparecer no hospital. Nossa, mas como o Gael ficou sabendo? Eu nem sabia que ele estava no povoal. Bom, imagino que pelo rádio, pelos anúncios que foram colocados. Eu não sei quem teve essa ideia magnífica, mas o caso é que funcionou. Ai, meu Deus, muito obrigada. É, querida. Vem cá. Não chora, Elisa. Porque o seu Lúcio está dizendo que tudo correu muito bem. Eu não sei porquê. Mas eu estou muito emocionada de saber que o Gael está salvando a vida do Damião. É. Eu, meu pai. Como está esse assunto? Eu fiquei sabendo que ele está na cadeia. Pois é, né? Tenho que conseguir um advogado para ele poder sair sob fiança. Sair sob fiança? Só que com todo esse problema do Damião, eu não pude resolver nada. Mas amanhã, bem cedo, eu vou me encarregar disso. Não. A gente tem que ver ele agora. Por favor, padrinho, me leva lá. Por favor. Oh, minha filha, por favor, é muito tarde para isso e você precisa descansar. Mas eu prometo te levar amanhã bem cedo. Ah, está bem. Já fizeram? Já fizeram a transfusão no meu filho? Bom, isso demora várias horas, mas ele foi levado para o quarto. Por isso vai poder vê-lo. Vamos? Eu te acompanho. Padre. Obrigada. De nada. Deus é grande, meu filho. Não imagina o quanto eu pedi a Deus para você escutar o aviso da rádio. E quem botou fui eu. Então foi do senhor essa ideia, padre. O que achava? Essa era a única forma de você ficar sabendo, filho. Olha, quando eu fiquei sabendo que tinha um ferido aqui, eu pensei que fosse um conhecido. Mas nunca mesmo imaginei que fosse o Damião. E como está o Damião? Muito bem. Eu acho que rapidinho ele vai se recuperar. Mas tem uma coisa que eu achei bem curiosa, padre. É meio estranho, não é? A gente ter o mesmo sangue. Não acha? Mas agora me conta, o que aconteceu? Bom, é que o Damião e a Elisa estavam para se casar no cartório quando o Augusto chegou armado. E você sabe como eu sou estabanado. Eu tentei desarmá-lo para evitar uma loucura. E acidentalmente disparou um tiro, filho. Mas por onde você andava? Que bom que você voltou. E o que você acha da gente ir descansar lá em casa? Aí sim, você vai relaxar pra caramba. Tá doendo? Não, não faz isso, padre. Como está? Tá doendo um pouquinho, senhor? Vamos, vamos. Não temos mais nada para fazer aqui. Você vai ter que me contar por onde andou. Eu acho que eu posso passar a noite aqui com o meu filho, não é? Sim, sim, claro que sim. Mas eu vou avisando que é muito provável que ele não vá acordar até amanhã. Isso não importa. Eu quero ficar com ele. Bom, eu já vou embora. Tem um médico de plantão que vai ficar atento ao que ele possa precisar. Mas eu tenho certeza de que não há mais com o que se preocupar. Obrigada por tudo, Edmundo. Eu não fiz nada. Foi outro médico quem o operou. E eu espero que pelo menos o fato de eu estar aqui tenha servido pra você se sentir um pouco mais tranquila. E se não vai precisar de mais nada, eu vou descansar. Boa noite. E obrigada outra vez. Com licença. Ai. Se preocupa tanto com seu pai que nem ao menos vai me perguntar se eu fui vê-lo, se ele tá bem, do que ele precisa ou... Não é nada disso. O meu padrinho acabou de sair daqui e já me disse o que tá acontecendo. A Kenia também foi vê-lo. Ela disse que quando esteve lá... Ah, a Kenia. Não me diga, ela foi mesmo ver o seu papai? É, ela foi à tarde falar com ele. Que linda. Ela é assim, tão cheia de charme, tão atenciosa com todos nós. Você sabe onde eu posso encontrá-la pra agradecer pelo menos o que ela tem feito? É, eu sei. Ela alugou uma casinha. Mas olha só, fala o que você achou do meu pai. Mal. Mal, Elisa. Mal. Ele tá muito mal. Claro. Quem pode ficar bem atrás das grades, né? Trancado. Como foi fazer essa besteira? Como você foi capaz de querer se casar escondido com o Damião? Elisa, sabe que se seu pai ficar preso e continuar com esse problema, é culpa sua, né? Espero que você saiba. Boa noite, papai. E o Damião, como está? Bom, ele felizmente já está fora de perigo. Que bom, eu fico feliz. Sabe se a Florencia já está sabendo do que aconteceu? Não. Falei com ela agora há pouco e ela não sabia de nada. Bom, e por que você não disse, filho? Não, eu tentei dizer, mas nisso chegou a minha mãe e eu preferi parar de conversar. De qualquer maneira, ela vai descobrir. Por isso é melhor você se preparar. Quem sabe como ela vai reagir. Olha, papai. Não acredito que a Florencia queira voltar pro Damião. Ainda mais agora quando eu souber que ele esteve a ponto de casar com a Elisa. Você fala com muita segurança. Olha, tenho certeza que ela gosta de mim. Espero que tenha razão. Anda, vamos dormir que eu estou cansado. Eu tenho um compromisso amanhã na primeira hora. Obrigado por vir, Edmundo. Ontem, com tudo o que aconteceu, não tivemos oportunidade de falar. É que eu estou muito interessado em conhecer o resultado do exame só pra saber se a Elisa e o Damião são irmãos ou não. Ah, seu Lúcio, eu estou muito sem graça com o senhor. Eu consegui apanhar o exame no laboratório da capital e voltei pra cá há tempo de chegar ao cartório, mas... Bom, é que aconteceu um imprevisto. E eu me sinto responsável pela tragédia que aconteceu. Por que está dizendo isso? Porque minha esposa viu quando eu gerei a ordem de laboratório para o Damião e a Elisa. E certamente a homeninda soube pela... Pela Betânia, a história... Desse exame pré-nupcial. E com certeza ela deduziu que os dois iam... Iam se casar no civil. Espera, espera, espera. Senta, senta aí. Eu não entendo o que é que isso tem a ver. O que nos interessa é saber se a Elisa e o Damião são filhos do Rogério Arango. Doutor, esses dois são irmãos? Eu não sei, seu Lúcio. Imediatamente depois que eu cheguei ao povoado com o resultado do exame, Quem apareceu foi a Carmen Bouvier e... Ela arrancou o envelope das minhas mãos. Mas por que a Carmen fez isso? Com que objetivo? Eu tenho certeza de que ela imaginava o que continha no envelope e queria evitar que chegasse as mãos da Elisa ou do Damião. Mas por que? Seu Lúcio... Quando o Augusto mandou fazer o teste de paternidade, a Carmen apareceu no meu consultório para tentar me chantagear. Ela exigiu que eu mentisse para o Augusto sobre o resultado. E com isso ficou muito claro para mim que ela não gostaria que o marido soubesse da verdade qualquer uma que fosse. Mas que coisa! Eu não duvido nem por um segundo que a Carmen esteja por trás de todas as dúvidas do Augusto. Ela ficou envenenando ele todo o tempo com essa maldita dúvida. Ou então o que eu não entendo é por que o teste feito pelo Augusto comprovou que a Elisa não é filha dele. Ah, isso eu também não entendo. Mas isso reforça o pressentimento que eu sempre tive. O Augusto está enganado ao pensar que a Elisa não leva o seu sangue. E a Carmen está disposta a qualquer coisa, contanto que ele nunca saiba que se enganou. Mas eu vou chegar no fundo de tudo isso. Eu não vou aguentar nem mais um minuto. Você se esfregando no meu marido, ouviu? E eu não vou permitir que venha até a minha casa me agredir dessa maneira. É melhor sair da minha casa agora se não quiser que eu chame a polícia. E só para esclarecer, entre o seu Augusto e eu, só existe uma sincera amizade. E você acha que eu vou engolir essa história ridícula? São milhares de coisas que me mostram que entre vocês tem alguma coisa. Por isso eu vim. Eu vim botar um ponto. Um ponto final nessa situação, ouviu? Não vale a pena me ter como inimiga, Kênia. Por isso, para o seu próprio bem. Por favor. Por favor, estou te pedindo, por favor, Kênia. Se mantenha afastada do meu marido. Me fala como eu posso explicar que eu não sou sua rival. Mas olha, não é preciso ser bastante inteligente para perceber que, mesmo o seu Augusto estando casado com a senhora, ele ama profundamente outra mulher. Ah, é? É. Só que essa mulher não soubeu. É a Stefânia, a primeira esposa. Se tiver que reclamar com alguém, tem que ser com ela, no túmulo dela. Mas a senhora tem tão pouca importância para ele que ele nunca conseguiu arrancar a esposa morta do coração. É. Eu sei disso. Mas se você voltar a se aproximar do meu marido, você vai lamentar as consequências. Pode acreditar, Kênia. Amor que vive, amor que ama, amor que age.